O Estado tem direito a sair na Embarai. O povo que é direito a sair na Embarai. O Estado tem que garantir a sua administração. Agora, se ela for razão, não é que ela está. O Estado tem que ir para a propriedade. O Estado tem que garantir a sua vida. O Estado tem que garantir a sua vida. A questão do artigo 58, 54, e o cidadão, o direito de tomar, o direito fundamental, o ato reto no espaço, onde ele continua sendo Moris. Então, isso é uma viola lei.